O que é o Rio+, em termos intergovernamentais? Vai ser um fracasso, tudo leva a crer que seja um fracasso, na medida em que o documento que está a ser preparado e sobre o qual não foi possível chegar a um consenso, vai ser um documento muito frágil, onde todos os pontos de divergência que eram importantes para os povos do chamado Terceiro Mundo, menos desenvolvidos, tiveram que ser retirados. Nesse sentido, não é de esperar que haja aqui nenhum compromisso obrigatório que vá levantar a ideia do protocolo de Kyoto a um outro nível e a um outro nível de compromisso. Nada disso, pelo contrário, estamos a retroceder em relação a 92 e estamos, obviamente, com uma situação ambiental muito mais grave hoje do que a que tínhamos em 92. E, portanto, não tenho grande esperança da reunião intergovernamental. O que é novo nos últimos 20 anos é a consciência ambiental. Nós, há 20 anos, não poderíamos reunir tanta gente de movimentos sociais orientadas para as questões do meio ambiente, para as questões da mudança climática, para a defesa da natureza, para a agroecologia, para a agricultura orgânica. Isso não teria sido possível. E, portanto, hoje está um fermento na sociedade de grande, de grande mobilização social. O que nós estamos a assistir é que esse movimento está longe, distante, separado do poder político. O poder político está ao serviço do agronegócio. O poder político, lá está a ver, para onde vai o dinheiro de financiamento da pesquisa, por exemplo, no Brasil, onde 95% é dedicado ao agronegócio e apenas 5% à agricultura familiar. Portanto, há uma grande distância entre as políticas do governo e as políticas dos movimentos. O governo brasileiro, particularmente neste momento, está numa gigantesca manobra de Photoshop, isto é, para aparecer bem, para aparecer que é um país que está a ter grandes êxitos e grandes resultados na luta contra a poluição e a degradação ambiental. Mas a verdade é que todos nós sabemos que isso é tudo mais fantasia do que realidade. Nesse sentido, eu penso que não podemos estar realmente muito otimistas e é preciso que esta distância entre movimentos e a sociedade seja superada através da pressão que os movimentos sociais podem ser feitos, podem pôr junto do governo. E eu espero que seja essa a mobilização social, não só aqui, mas como na Bolívia, como no Equador, na Argentina, porque estes países estão a ser reprimarizados, ou seja, estão cada vez mais a exportar natureza, bens naturais e não produtos industriais manufaturados e, portanto, estão a destruir as suas próprias riquezas e quando esta renda diferencial, como chamamos, este boom de recursos naturais acabar, estes países serão mais pobres do que eram antes. Portanto, não é um desenvolvimento sustentável aquele em que está neste momento e é isso que nos preocupa. Os povos originais são os povos com a maior, longa duração neste continente e não é por acaso que são os mais sábios a respeito do futuro deste continente. Eles vêm de um passado longo, conhecem este continente como ninguém, administraram as suas riquezas naturais como ninguém, souberam manejá-las, utilizá-las sem as destruir, deixaram-nos para as suas próximas gerações e para todos nós. Eles são os guardiães da biodiversidade, são os guardiães da natureza. É um trabalho de séculos que eles levaram a fazer e esse trabalho lhes deu uma sabedoria enorme que hoje está plasmada nos conceitos de bom em viver, de pachamama, que são muito importantes hoje para a discussão neste continente. Não são o passado, eles são realmente o futuro. Estas propostas são o futuro e o facto que isso é assim é que estes conceitos acabaram por estar plasmados, por exemplo, na Constituição do Equador e a Constituição da Bolívia. As Constituições são a ordem política do futuro, não é a ordem política do passado. Portanto, é aí que eu penso com alianças que podem ter de outros movimentos sociais, movimentos ecológicos, por exemplo, com os quais têm muitas afinidades, que possam vir a criar um outro futuro possível de desenvolvimento verdadeiramente sustentável, porque este não é. Para este, o que nós precisamos, ante ele, o que nós precisamos é de envolvimento sustentável. Isto é, os movimentos sociais têm que se envolver de uma maneira sustentável para reagir a esta degradação e destruição da natureza em que estamos envolvidos. Quando falamos dos indígenas, devemos também falar dos territórios quilombolas, porque eles também têm uma história, uma história larga, a história da escravatura e também eles sofreram na pele todas as formas mais graves do próprio colonialismo. E, portanto, eles hoje fazem um apelo aos seus territórios, territórios onde, de facto, eles conseguem ter uma administração, um manejo da natureza equilibrado, tal e qual como acontece com os povos indígenas e onde também, tal e qual como nos indígenas, a terra não é apenas terra de reforma agrária, a terra é território sagrado, é o território da liberdade, foi para aí que fugiram, foi para aí que se instalaram quando foi eliminada, abolida a escravatura ou para onde estavam já anteriormente fugidos da escravatura. É uma luta extraordinária e, ao nível do continente, o número de populações afrodescendentes é tão grande quanto o da população indígena, embora por vezes fale mais da população indígena. Eles têm o seu lugar e devem ter o seu lugar e estão a lutar por ele.